Como seria se Jesus estivesse trabalhando no seu lugar? Como funcionaria? Como seria se Jesus estivesse na escola onde você está? Como é que seria? Como seria se Jesus estivesse na faculdade onde você está? Como é que ia funcionar? Como seria se Jesus estivesse ministrando no seu lugar? Como é que ia funcionar? Andando na rua no seu lugar? E o que mais me preocupa hoje é você passar o longo do seu dia sem pensar nos seus comportamentos. Sem pensar se você está se comportando como deveria se comportar. Se as atitudes que você está tendo estão sendo coerentes de um filho de Deus ou não. Se você está se comportando da forma correta e certa. Quem consegue me entender? É isso que nós deveríamos nos preocupar. É isso de verdade que nós deveríamos nos preocupar. Como é que você limpa o chão quando você está trabalhando na empresa? Como é que você atende os clientes quando você está trabalhando dentro da empresa? Como é que você faz o seu trabalho bonito igual esse aqui que é o do Bruno? Você faz por causa do dinheiro ou você faz pelo prazer? Você faz do salário a motivação de você trabalhar ou você trabalha porque Deus é a sua fonte? Você faz por amor a Deus ou você faz porque afinal de contas você tem que pagar a conta no final do mês? Porque se o salário é a maior motivação do seu trabalho, então você não vive com Deus. Você vive com uma mão. Uma mão é o seu Senhor. Saber que existem pessoas que estão sendo marcadas pelo seu comportamento. Saber que existem pessoas que estão sendo abençoadas por gestos que você fez que você nem percebeu que você fez. Saber que existem pessoas que estão te observando e sendo tocadas por Deus. Ontem eu estava deitado aqui e o irmão me mandou uma mensagem e falou Wagner, graças a Deus, muito que o Pai te abençoe tremendamente. E aquela coiseira toda e um monte de coisa. Eu falei, que benção cara, o que aconteceu? Ele falou, Wagner, você veio aqui em casa ontem. Você me libertou ontem em Deus. O segredo da mudança é querer de verdade e permanecer querendo de verdade. Como uma chama que não pode se apagar nunca. Cada vez que você sentir vontade de desistir, você deveria pensar assim, ó. Se eu desistir agora, eu vou ter que jogar fora tudo o que eu fiz até agora. E quando eu for começar, corre o risco de eu ter que começar lá de trás. Aí você vê se vale a pena. Se as pessoas soubessem que estar diante de Deus é mais do que recarregar as baterias, elas nunca ficariam longe dele. Se tem uma coisa que me faz sair do meio do buraco, que me faz ficar de pé dentro de todos os dias, é conversar com Deus. É ouvi-lo. Sabe? É escutar o que ele pensa. É escutar as predisposições do coração dele. É deixar ele falar o meu coração. É deixar ele demonstrar meus erros. É ter oportunidade de deixar ele me ensinar coisas novas. Isso sim, sustenta você. É ter valido. O mesmo não, ông Bruno, vale um 好. É assim que se ação do bebê se acertou. Foi o nome do que o bebê se acertou. Eu acho que eu gostei. Se a wichtiger enfin, eu não me lembro.